Passione A simpática e divertida Dona Candê é muito querida no grande mercado onde trabalha Se não fosse ela, eu tava na rua igual você Ela é mãe de três filhos, Felícia, Fátima e Fred Um cara que se envolve nas maiores armações pra se dar bem Mas de onde vem o seu dinheiro? De onde? Esse dinheiro anda toda De onde vem? Vem do céu E essa mulher batalhadora, apesar de todas as dificuldades, está sempre de bem com a vida Ó o meu problema que era distância, já enterrei dois maridos Cueca na gaveta do meu quarto, nunca mais, hein? Ah, vai, vai desprezando Dia 17, estreia a nova novela das oito, de Sílvio de Abreu Passione